A válvula reguladora de pressão ou válvula M-PROP É conhecida por esses dois nomes Então o que acontece? Eu já tenho até um vídeo no canal aí A válvula M-PROP, como tem o funcionamento dela Ela, quando ela está boa, pronto, você tira ela É três parafusinhos, três parafusinhos horríveis O de tirar é muito ruim mesmo, é bem imprensadinho Aqui, onde ele fica E um fica aqui embaixo, aqui dentro, bem nas brechas Tem que ter um alitorque bem grande Para poder botar o cano, folgar Se não conseguir, pega um porçãozinho, um martelinho, bate Para poder descolar os parafusinhos, depois vai e folga Então, essa válvula M-PROP Se você tirar ela, tira ela da bomba Da bomba que deu de pressão, tira ela Quando você pegar ela, ou chacoalhar Ou bater ela na borrachinha Ela tem que fazer uma zoadinha Como se fosse uma zoadinha de mola dentro Uma zoadinha bem bonitinha de mola dentro Então, nesse momento, já mostra que ela está Está legal Pelo menos ela está legal Ou seja, está descolada Está descolada, tá bom? Está livre, não está presa Nem prendeu fechada, nem prendeu aberta Porque essa válvula M-PROP Quando ela trava aberta, o que acontece? Ela manda todo o combustível Toda a pressão de combustível Que a bomba de alta pressão manda Que regula É a válvula M-PROP Se ela travar aberta O que acontece? Imediatamente, essa bomba aqui Ela manda todo o combustível para cima da flauta Que é o rei O famoso, conhecido rei O que acontece? Nesse momento O motor funciona Mas ele funciona limitado Por quê? Na flauta Que eu não tenho uma foto aqui Da flauta Ou o rei mesmo Tubo rei Tem uma válvulazinha lá Que eu esqueci o nome Tem três letras no nome dela só O que acontece? Quando dá excesso de combustível Imediatamente O sensor de pressão do rei Ele manda o sinal para o módulo Para o painel Uma luzinha vermelha Informando que tem Problema na injeção Essa válvula Que trabalha no outro lado do rei Ela abre Porque passou de Depende do caminhão De 1800, 1600 2000 bar Depende do caminhão Passou do limite Digamos É para 2000 de pressão O tubo rei E de repente No caso a válvulazinha É para 2000 de pressão E de repente A válvulazinha própria Deu problema Travou aberta O que acontece? Todo combustível é para cima do rei E O que acontece? A válvulazinha aqui Ela vai e abre E manda esse óleo disso Para o retorno O que você faz? Para descobrir Vamos explicar direitinho aqui Para descobrir não Porque ele falou o quê? Que quando ele tira ela O motor funciona Então quando você desconecta O que acontece? Ela abre Ela fica totalmente aberta O motor funciona Limitado Se por acaso ela travasse Fechada O motor não pegava de jeito De forma nenhuma E o único jeito de você saber disso É tirando ela do lugar E dando as pancadinhas Porque às vezes Ela está colada Você batendo nela Na borrachinha Ela descola Ou você desmontando ela Tirando essa tampinha daqui Para desmontar Não vou explicar agora Porque é mais delicada É mais complicadinho Desmontando ela Está certo? Desmonta Porque às vezes é sujeira Às vezes pode ser O elementozinho dela Que está com muito desgaste Tem que ver isso também Sem contar que quando Os elementos Dessa válvula aqui Estão com defeito Ele perde somente potência Perde pressão Vai funcionar o motor? Vai Mas quando você acelerar Precisa de mais pressão Vai dar queda de pressão Dentro dela aqui Porque já está com os elementos Com desgaste Está certo? É isso aí Esse é um teste mais simples Porque ele falou Que o caminhão dele Quando ele desconecta Ele tirou o conector Da válvula Ela fica imediatamente aberta 100% O motor funciona Fica limitado E não consegue andar Só para isso funcionar Um funcionário muito feio Porque o combustível Está sendo lançado Para o rei Está sendo jogado fora E indo para o tanque Porque a válvula aqui abriu Uma válvulazinha de retorno Ela abre E vai lá para o tanque Tem como você descobrir isso também Mas Vamos para outra coisa Depois um dia A gente aprende mais São essas coisinhas Aí você pode dizer O que pode ser irmão? Por que isso está acontecendo? Vê só Está mostrando Que nesse momento Está mostrando Que nesse momento Está acontecendo uma queda De pressão de rei De pressão de combustível Vamos ver O que a gente pode fazer Não vou mandar Você fazer o teste nela É só um minutinho Porque quando Essa válvula aqui Ela é controlada Ela é controlada Pelo módulo Certo? O módulo Recebe Recebe sinal Dos dois sensores O sensor de fase Do motor Que fica no comando De válvula E o sensor de rotação Que fica junto Do volante Ou cremaleira Já tem outros motores De escanha mesmo Que você encontra Os dois sensores Na cremaleira Ou seja No volante Mas não vamos falar Sobre isso não Vamos falar sobre com o rei Então o que acontece Esses dois sensores De fase de rotação Manda um sinal Para o módulo Para ver Qual é o primeiro Cilindro que vai ser Injetado no combustível O tempo certo no caso Né? E a quantidade Porque quanto maior É a rotação do motor Mais velocidade De pulso Manda para o módulo E o módulo Manda para a válvula M-Probe Poder abrir Que ela fica abrindo Fechando bem rapidinho Bem rápido Se você tirou o conector Ela ficou totalmente aberta E funcionou Vê só Essa É porque eu não vou Condenar essa bomba não Ela tem algumas coisas Nela aqui Que pode estar acontecendo isso O que acontece Eu tenho certeza Que você já trocou Esse filtro diesel Já examinou Já examinou As tubulações De óleo De diesel Que vem Do filtro racol Até chegar Nos filtros Do motor Você já olhou isso Com certeza Né? Vamos ver mais coisas Aqui agora Você já olhou também A válvula Que é a válvula Que fica no rei Essa válvula Fica no rei No tubo rei Fica do lado Direito Se não me engano Tira ela E vê como é que ela está Faz um teste nela E também Examina a válvula De retorno Do motor Né? Aqui fica um cabeçol Se não me engano Não sei se é um Deve ser um Motor camisão dele Né? Mas tira a válvula De retorno Examina a válvula De retorno Como é que está Essa válvula de retorno Lembrando Que não é para comprar Uma válvula de retorno É para fazer teste Tira ela Bota na boca Sopra aqui Sopra Tem que dar Uma pressão Boa No caso Você tem que soprar Para o ar Não sair fácil Tem que sair Bem dificultoso Em esse ar Aí mostra Que a válvula De retorno Está boa Mas se você Vai soprando E estiver saindo Do ar livre Já mostra Que a válvula Está com problema Então pode ser Essa queda de pressão Pode ser Ou a válvula Que está no tubo rei Deve estar com problema Já com desgaste Ou a válvula De retorno Ou o filtro diesel Né? Ou a bomba De alta pressão Certo? A bomba de alta pressão Ela deve estar Com o reparo Dela Com desgaste Eu não lembro Qual é o lado Rapaz Que mostra Que tem uma válvulazinha Que ela regula A pressão dela Lembrando Leve Sua bombinha De alta pressão Para um lugar De confiança De trabalho Bem legal Tá bom? Porque lá Ele pode ver Que pode ser somente Uma válvulazinha De pressãozinha Que tem nela Que também Ela regula a pressão Tá bom? Ela regula A pressão No combustível Outra coisa Tudo isso aí Eu tô falando Mas tem mais coisa ainda Tudo isso porque Não quer pegar Aqui atrás Essa aqui é a bomba De alta pressão Atrás Tem a bombinha De baixa pressão Essa bombinha De baixa pressão Ela é responsável Para puxar o óleo Do tanque Entra no filtro diesel Chega o óleo Chega o óleo diesel Chega o óleo diesel Nela E ela vai E lança Para o filtro Filtro diesel Do filtro diesel Circula e vem Para a bomba De alta pressão O que acontece Você tem que ver Se essa bombinha Aqui está funcionando Como é que você vê isso? Tem uma mangueira Dessa daqui Que vai para o filtro diesel Que está no motor Você faz o que? Você folga essa mangueira Só folgar Só folga ela Pode tirar ela Tira ela E bota dentro Um baldo Um baldo branco mesmo Um baldo em branco Somente isso Porque quando você funcionar Deu um solo no motor Com tudo ligado Conectorzinho no lugar Tudo ligado Tudo certinho Deu um solo no motor O que acontece? Quanto mais rápido For o solo Mais a bombinha De baixa pressão Ela puxa o combustível E vai lançar nesse balde Lembrando que não tem perigo não Aqui é a bombinha De baixa pressão Ela que tem a responsabilidade A função De puxar o óleo diesel Do tanque Para jogar no filtro diesel Do filtro diesel É lançada Para a bomba De alta pressão Da bomba de alta pressão Para o sistema Do tubo rei Certo?